E aí, amigos! Aqui quem fala é o Godenote, trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje, meus amigos, mais um episódio de Roblox aqui no Godenote TV. E hoje eu estou aqui no recém-lançado Nova Vida de Pirata, que é o Blox Piece, galera. Finalmente eu vou me tornar de novo o Rufy e vou sair por aí em uma exploração pirata em busca do One Piece, mais um daqueles games de pirata. E dessa vez aqui parece que vai bombar, hein, galera? E vamos nessa! Eu já joguei aqui, estou level 11, não saí da primeira ilha porque eu queria mostrar pra quem não conhece. Se você já conhece e é viciado, quiser deixar dicas nos comentários pra compartilhar comigo e com a galera, tamo junto. Se você puder deixar aquele seu likezão, eu ia tentar fazer um likezão, mas ele vira. Eu agradeço bastante. Então deixa eu já pegar aqui, galera. Já dei sorte de achar um baú aqui, tem outro baú ali também. Então vocês podem ver que não é difícil conseguir dinheiro neste game. É fácil, tem vários baús espalhados. Ó, aquilo ali não é baú não. Aquilo ali é tipo uma caixa para você guardar itens do seu inventário. Por exemplo, você vem aqui, continue aqui. Por exemplo, tem uma katana que eu já comprei. Eu poderia guardar ela se eu tivesse uma outra katana ou alguma coisa que eu quisesse usar, a não ser essa katana que eu estou usando aqui. Então tipo, eu posso trocar e guardar. É o baú dos piratas, entendeu? E ali na frente, galera, nós temos as quests. E isso que eu estou fazendo aqui é você faz com o que, tá? Você gasta a sua energia, você pode fazer o quanto você quiser até gastar a sua energia. E vamos lá então, galera. Vou falar aqui com o nosso Bandit Quest Giver. Eles nos dão uma missão de acabar com 5 bandidos. Que dá aí em torno de 250 XP, 350 bolts. E esses são os bandidos que eles ficam por aqui. Eu tenho treinado bastante de katana, porque nesses games eu gosto de jogar de katana. Então eu sempre compro a katana e fico treinando ela. Então você vai treinando tanto a sua katana, como você também vai upando de nível conforme vai eliminando os bandidos ou outros NPCs inimigos. E fazendo as missões, galera. É bem fácil de jogar esse game. Na verdade, a maioria dos games relacionados ao One Piece, eles são bem fáceis de jogar e são bem gostosinhos de jogar, né? Porque não é difícil. E você vai aqui treinando. Conforme vai eliminando, vai treinando sua katana. Eu agora estou nível 11. O máximo é 50. No 20 eu vou liberar uma habilidade. Eu tenho a Lion Song, né? O som do leão aqui, ó. Eu consigo fazer esse ataque. Não dá muito dano, mas já ajuda em alguma coisa, né? Aqui nós temos, no menu do lado esquerdo, o menu nós temos os estrangeiros. O status, onde distribuímos os nossos pontos, pra daí ficar cada vez mais forte. Deixa eu só fechar aqui, porque tem um bandido ser elétrico me atacando aqui. E já vou eliminar você, amigão. E beleza. Terminando a missão, você ganha a sua recompensa. Aí é provável que você up no início. Aí você vai distribuindo. Por enquanto, eu estou distribuindo em defesa e também na sword, na minha espada, pra aumentar o dano. E também aumentar a minha defesa pra ter aí mais resistência. Eu não estou aumentando o melee, porque eu não estou usando o combate. E também nem os outros eu estou upando, porque eu não tenho. Então, eu estou investindo naquilo que eu tenho atualmente. Mas depois dá pra fazer aí também, pra recuperar os pontos, né? Só que aqui você tem que gastar Robux. Então, tem que comprar. Então, deixa eu pegar mais um pouquinho dessa missão aqui, galera. Só pra fazer mais um pouquinho aí de XP. Porque eu já vou upar pro nível 12. E vamos lá, ó. Cada vez mais ficando forte. Toma. É da hora o ataque, galera. O efeito é bem legal. Bom, upei mais um pouco. O que eu vou fazer? Eu tenho 3 pontos. Eu vou colocar aqui em defesa. Eu vou deixar no 15. E 16 aqui em sword. Porque eu deixo bem balanceado os dois. Vamos nessa. Vamos acabar com eles agora. Aumentou só um pouquinho do meu dano aqui com a katana. Mas já é alguma coisa. Vamos acabar com esse daqui agora. Toma Lion Song. É isso aí. Eu quero liberar muito de level 20 ali pra saber como que é esse ataque. E também eu quero saber se eles têm um sistema aqui, galera. Ah, esse personagem só tá assim, esticado. Porque essa versão do game é dos novos personagens. Então ele acaba esticando o meu personagem, né? Daqueles novos avatares. Então, ó. Tem que... Ah, eu não tenho habilidade. Tá vendo? Precisa de... Então eu só tenho essa. Eu quero liberar outra. E também quero saber se dá pra equipar mais duas katanas, né? Porque eu quero ficar com três katanas aqui. Estilo Zoro. Na alegria e na luta, né? Então aqui nós temos o Shops. Onde ele vende as frutas do demônio, né? Que é onde você fica aí com a sua kuma. Só que é bem caro. Ele vende por Robux. E tipo, é bem caro mesmo, assim. O valor do Robux aqui. Você pode encontrar pelo mundo. Ou você pode comprar com Robux. É opcional, tá? Então temos aqui a Bomb Bomb. 5 mil Robux. A Spike Spike. 7.500. A Shop Shop. 30 mil. A Smoke que não tem aqui no estoque. Temos a Flame Flame K. Mano. 250. Eu não sei se é 250 Robux ou 250 mil. Não, mas eu acho que é 250 mil. Porque não é possível. É sério que é tipo esse valor mesmo? É um absurdo. Olha isso. A habilidade... Mostra o level de habilidade. Então é 1, 40, 80 e 110. Então não compensa pra mim ainda ter uma dessa, né? Então eu comprei aqui com o Shopper. No caso, a Katana. Você vem aqui e fala com ele. Você pode comprar tanto uma Katana ou uma Cutlass. A Cutlass é aquela espada de pirata ali. Diferente da Katana, que é mais fininha. A Katana custa mil. Que é pra... Ele fala aqui que é pra iniciantes. É uma arma para iniciantes. Ou então você pode comprar também a Cutlass. Que eu falei pra vocês ali. Que eu nem sei o preço. Deixa eu conferir aqui. É mil também. Então os dois tem o mesmo preço. E ok. Vamos ver aqui, galera. Porque nós temos... Olha só. Temos aqui os níveis de treinamento. Então nós estamos atualmente aqui no meio. Acredito eu. Então ali deve ser de level 15. Ah não, pera. Nós estamos aqui, ó. Deixa eu ver. Cadê? Eu não estou vendo nada aqui de um ponto de referência. Eu acho que nós estamos no meio. É que o meio parece muito com aquele ali. Onde nós estamos? Eu acho que não mostra, né? Então a gente tem que ir ali pro meio. E dali nós temos que ir pra árvore ali. Então vamos pra lá. Eu estou level 12. Talvez eu aguente fazer uma missão de pouco em pouco. E vamos comprar o barco. Quanto que custa o barco? Temos aqui o de graça. Beleza. Vamos usar o de graça aqui na humildade. Eu posso cair na água porque eu não tenho, né? Uma fruta, uma kumanomi. Então eu não tenho fraqueza a água. Mas se eu tiver... Se eu cair na água já era. Vou começar a tomar dano provavelmente. Até que o barquinho que é de graça é rápido, galera. Não é aqueles barcos lentos, sabe? Que parece que te obriga a você comprar um barco top mesmo pra você conseguir fazer suas coisas. Mas esse barquinho de graça aqui dá pra fazer rapidinho, pô. Olha a velocidade dele. Legal. Eu gostei... Eu sempre gostei de jogos de pirata aqui no Roblox. Principalmente jogos que são inspirados em One Piece. Eu assisto One Piece. Eu tô acompanhando One Piece, já tô no último episódio assistindo e acompanhando, né? Toda semana. De vez em quando eu dou uma lida no mangá pra pegar alguns spoilers. Porque eu fico bem ansioso pelo próximo episódio. Então eu dou uma lida no mangá só pra ter uma noção do que vai acontecer. Porque a animação é diferente do mangá. A animação se sente assim. A emoção, a explosão, tudo aquilo que você quer sentir. Então eu gosto muito. Aqui nós temos também, galera, como você pode fazer spawn point aqui. Eu acho que eu vou fazer spawn point aqui. É de graça, né? É. Pronto. Setamos o spawn point. Por que é interessante fazer isso, galera? Porque se você for fazer missão aqui, se você for aí falecer, morrer, você vai voltar daqui, entendeu? Então vale a pena você fazer o spawn point naquilo que você vai treinar. Naquele lugar que você vai treinar, entendeu? Então vale a pena. Vale muito a pena. Ó, tem um pirata aqui. Deixa eu pegar com ele aqui a missão. O que que ele vai... Ah, eu acho que eu vou pelos macaquinhos mesmo, né? Macaquinho acho que é mais de boa. 800 em dinheiro. Maravilha, galera. E eu já vi um macaquinho serelepe ali já. Ele tem que derrotar só 6. Eu só espero que esse daqui seja de nível 15. Por favor, não trole. Nós temos também habilidades no combate. Mas vocês viram ali que eu nem treinei combate. Tá nível 1 ainda. O macaquinho é level 14. Vem cá, macaquinho. Meu Deus, olha o dano desse macaco serelepe, mano. Vem cá, macaco serelepe. Mas eu tô mais forte que você. Toma. Beleza. Agora eu preciso ficar um pouquinho calmo aqui. Porque eu preciso ver se eu vou recuperar minha vida. Porque senão eu não vou conseguir enfrentar outro macaco, não. Deixa eu ver onde tem. Já tem outro macaquinho. Eu vou andando na calma ali. Deixa eu desativar minha katana. Quem sabe aí não somem, né? Tá subindo minha vida. Boa. Então aqui eu vou ter que jogar na calma, galera. Porque senão eu vou me lascar aqui, né? Deixa eu ver. Eu tô nível 2 ainda. Eu acho que agora eu consigo enfrentar o macaquinho serelepe. Então vamos ver. Toma. Já tô uma habilidade. O problema é que a habilidade não dá o dano que merecia, sabe? Pô, tinha que dar mais dano. Já que é uma habilidade que eu uso com a minha katana. Nossa, veio no momento certo. Podia ter recuperado minha vida, né? Já que é um level up. Mas o jogo foi recém-lançado. Provavelmente no futuro ele vai ter essas coisas. Como, por exemplo, ser upa de nível. Recupera toda a sua vida. Porque na maioria dos games relacionados a RPG assim, você recupera a vida quando você upa de nível, né? Mas pelo jeito vai demorar um pouquinho. Caramba, mano. O que ele tá fazendo? Ele tá na mão, galera. Eu acho que a mão é mais... Se duvidar, a mão é mais forte de treinar do que a katana, viu? Olha lá, lá vai ele. Olha, apesar que ele deve ser nível alto também. Por isso que ele tá assim. O que nós temos aqui? Ele tá correndo também, né? Eles tão correndo também. Tá, deixa eu ver como que corre, galera. Provavelmente deve ser algum desses botões aqui. Eu vou ver como que corre. Vamos lá. Ó, eu só sei que o Q você faz aquela... Aquela habilidade. O Shift não corre, tá? Se fosse pra correr... Em que botão? Eu acho que eu preciso... De velocidade, talvez. Porque o Z e o X é a habilidade secreta. O Q, eu dou o dash, né? Então, eu não sei. Se vocês souberem qual que é o botão pra utilizar a corrida, eu agradeço. Mas eu não sei, meus amigos. Bom, eu tô feliz em usar aqui minha kataninha. Porque eu acabei de eliminar um macaquinho mais rápido agora. E eu preciso... Eu vou eliminar outro. Eu posso andar na água, eu tô tranquilão. Eu não tenho akuma. É uma tristeza, né? Eu não tenho akuma, mas... Tá bom. Pelo menos eu não fico tomando dano na água por enquanto. Vamos nessa. Vem cá. Toma. Macaquinho serelepe. Vem cá. Macaco que não tem alma nem coração. Olha esse cara, mano. Ladrão de kill. Tô vendo você, viu? Tô vendo você, viu? Palhaço. Os caras, mano. Eu tô aqui batalhando com o macaquinho. Mano, eu vou tentar pegar o dele. Pera aí. Apesar que ele deve estar muito forte. Ele tá muito... Ele deu um... Tá. Vamos ver. Olha lá. Vou deixar ele atacar. Já que ele quer roubar kill. Vamos ver. Toma. 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 Boa. Peguei. Agora eu tô nível 14 de katana. Falta mais dois macaquinhos. Aí eu vou conseguir 1800 de XP, que é um absurdo. E mais 800 de bolt, galera. Vamos nessa. Mano, só que esses caras que tão upando aqui... Sei lá, mano. Os caras ficam correndo igual o bot, né, mano? Aí eu não vou conseguir chegar no outro macaquinho, não. Até eu chegar lá, eu vou estar sem energia já. Vai, por favor. Por favor. Cara, pegou. Pegou. Vou pegar. É, eu não tenho. Nossa, tem... Pera aí que tem um balzão ali, pô. Tem um balzão. Eu consigo dar double jump. Eu não posso esquecer disso. Tem double jump, galera. Calma. Aqui. Boa. Boa, boa, boa. Peguei. Ah, caramba, ganhei mil. Ladrão. Sai daqui, ladrão. Além de roubar aqui, eu quero roubar meu dinheiro. Sai fora. Ganhei mais mil aqui, galera. Agora eu tô ricaço. Tô com 14 mil já. Vem cá. Toma. Boa. E falta só mais um macaquinho, galera. É, o cara já eliminou outro macaquinho. Eu vou ficar ali esperando. O lado bom é que o servidor cabe só 10 pessoas. Só que é o lado ruim também. Tem o lado bom e o lado ruim. O lado ruim é que é só 10 pessoas. O lado bom é que é só 10 pessoas. E o lado ruim é que é só 10 pessoas. Entendeu? Por que é o lado bom e o lado ruim? Porque o lado bom é que não fica tão competido daqui a pouco. Porque eles vão estar bem upados no futuro. E o lado ruim é que não vai ter como muitas pessoas jogarem. Eu acabei de upar níveis alarmantes, mentes maravilhosos, incríveis. Ok. O que eu posso fazer aqui agora? Eu acho que eu vou aumentar um pouco mais de defesa. Mentira. Eu vou colocar no meu sword mesmo. Porque eu preciso de dano. Eu preciso eliminar esses macacos serelep o mais rápido possível. E agora eu estou nível 15. Eu estou nível aqui das missões, galera. Minha katana está nível 14. E logo, logo eu vou ficar mais forte. Mas eu quero saber... Para os meus amigos... Até deu uma soluçada aqui. Porque eu fiquei feliz em ter upado. Mas eu queria saber dos meus amigos se vocês querem mais episódios. Se vocês querem mais série da vida de pirata. Neste novo game aqui. Antes que seja deletado de novo. Ou alguém cancele, né? Porque tinha tanto jogo bom de One Piece. E do nada some, né? Mas vamos ver. Vou deixar aí vocês comentarem. Vou deixar vocês... Deixar aquele like. Obrigado pela força. Até a próxima. Um abraço e... Falou!